Realmente é uma diferença muito grande. Você caracterizou aí muito bem, no Brasil, pensa-se num espaço para depois pensar em pessoas. Abre-se um espaço e as pessoas chegam naturalmente. Aqui não. Aqui nós temos que partir de pessoas para chegar a um local. E o relacionamento é a chave. O relacionamento é a chave. Nós, imaginem que no Brasil, as pessoas são todo dia impactadas de alguma forma com a palavra. Você entra, a última vez agora que eu estive no Brasil, que foi no início do ano, nós fomos para fazer justamente a mobilização nas igrejas. E é interessante que eu achei que em cada loja que você entrava, na cada loja que eu entrava, estava tocando um hino. Na farmácia estava tocando um hino, na papelaria estava tocando um hino, uma música, uma canção evangélica. Entrava no Uber, o motorista estava ali ouvindo uma palavra. Então, as pessoas todos os dias, de alguma forma, estão ouvindo de Deus. Estão ouvindo do evangelho. Aqui, no nosso contexto, acredito que seja em todo o contexto europeu, a gente tem que partir do zero, do zero, do zero. Porque as pessoas excluíram completamente Deus das suas vidas. Nós vivemos num continente onde as pessoas não têm mais nenhum relacionamento com Deus. Mesmo aquela ideia, ah, mas o italiano é muito católico. Pode já ter sido uma época. Um tempo faz. Agora, a gente vê as pessoas muito distantes de Deus. As pessoas não... Então, para que a gente possa chegar até o ponto de falar do evangelho para elas, a gente tem que conquistá-las. O primeiro passo é ganhá-las para nós. Quando a gente ganha as pessoas para a gente, com a caminhada, então nós podemos compartilhar o evangelho com essas pessoas. Depois que essas pessoas já confiam em você, acreditam em você, e aí, então, você pode compartilhar a palavra. Então, imagina isso até você ter um grupo. Uhum, é. É. Demanda tempo. Envolve realmente tempo. E a gente começou aqui com uma pequena célula. Nós já tínhamos aqui, na cidade de Vigevano, um grupo iniciado pelo pastor Manuel e a Raquel, que também são missionários, aqui na Itália. E eles tinham esse grupo de pessoas crentes, da igreja deles, que fazia cerca de 35 quilômetros para poderem congregar ali na igreja deles. E essas pessoas falaram, bem, vamos, então, começar com a célula, um grupo, alguma coisa em Vigevano. Eles começaram esse pequeno grupo, foi quando o pastor Manuel se transferiu para a Pistó, e nós chegamos, então, para trabalhar com esse pequeno grupo e, a partir desse pequeno grupo, plantar a igreja aqui em Vigevano. Uhum. E, então, é assim, é um que conhece o outro, é trabalho de formiguinha, como você falou, para que as pessoas possam conhecer Jesus. E, então, é um que conhece os outros.